Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês outro Comil. Esse daqui é o Comil Vox também, só que esse Comil aqui é show de bola com 3 bagageiros. Esse daqui é o 310. Fala a verdade, só de frente esse Comil já tá daquele jeito, tá no naipe. E esse carrinho aqui, ele é bom demais, por quê? Além de ele ser com ar-condicionado, ele é janelado também. Olha só as janelas aqui abertas, tá com roda e o dono tá vendendo. Ele falou, tá assim, pode fazer que eu vendo. Verdade, com 3 bagageiros, 1, 2, 3, baterias novas, pneu tá daquele jeito. Tá bom de pneu. Tem mais, dá uma olhada aqui, o motor desse carro aqui. Sei que muita gente ainda vai falar, ah não tem ar-condicionado. Tem sim, esse daqui é com ar-condicionado, fio. Olha só o tamanho desse motor, fala a verdade. E o melhor de tudo, esse carro aqui tem 300 mil km rodado, vocês acreditam? Pois é, 300 mil km rodado, é muito pouco para um ônibus. E aqui o motorzão do ar-condicionado, olha só o tamanho desse motor. Pois é, esse daqui tem ar-condicionado, motor bem maior do que o que eu dirijo. Vai ficar para um próximo vídeo esse G6 aqui, mostrar somente esse Comil aqui mesmo. Até eu me apaixonei por ele. E o valor? O valor tá muito barato, eu vou deixar aqui nos comentários o valor desse carro. Tá do preço do carro pequeno, carro de passeio. E aqui, um carro desse, gera 30 mil reais por mês. Vocês acreditam? É comprar um carro desse e começar a trabalhar. Fica mais para aqueles motores que falam, ah Otacilio, eu não tenho uma chance, o pessoal não me dá uma chance para dirigir um ônibus. Se esforça, cara, faz que nem eu, compro um ônibus assim, ó. E aqui, ó, os órgãos. Tem os órgãos tudinho. NTT, semileito. Olha aqui, podendo rodar. E aqui, a cabine do carro. Olha pra esse daqui. Tá show de bola. E esse daqui é um Vox 310. Olha essa cabine. Olha pra esse daqui. Esse tá arrumado de verdade. Tá assim, claro que tá. Carregador de celular. Aqui o banco do chofé. Olha pra esse daqui. Olha essa bancada. Fala a verdade pra mim. Eu só não vou falar pra vocês que é 46 lugares, porque eu não sei se é 46 ainda. Mas eu acredito que é. Olha pra esse daqui. O fio tá já no ponto. Pode instalar a televisão, ele tirou a TV. Mas tá no ponto de instalar a Jast TV. E o melhor de tudo. Ah, meu ar quebrou. Porque pra quem tem ônibus, sabe que é muito caro o ar-condicionado. Meu carro quebrou. Isso não empata trabalhar. Por quê? É janelado. Aqui, caixa de som. Coisa legal. Caixinha aqui. Aqui não é pra guardar ferramenta, não. Acredito que é pra guardar os aparelhos da televisão, sabe? Controle, microfone e esses negócios. Olha pra esse daqui. Meu Deus do céu. O carro tá top. Olha essa bancada. Olha o banheiro. Ele já vem no novo formato de bancada. Olha isso daqui. Muito show de bola. Caixa de som. Como ele é um carro mais comprido, ele vem com seis caixas. Três de um lado. Três do outro. Aqui a furação pra sair o ar-condicionado. No meu caso, lá no meu carrinho com mil não tem essa furação. Por quê? Porque ele não tem ar. Simples assim. Aqui é onde o ar-condicionado fica, nessa parte. E voltando, novamente, mostrar pra vocês aqui a cabine. Esse carro tá muito mais show de bola do que o que eu dirijo. Olha isso daqui. Fala a verdade pra mim, se não tá show de bola. Aqui não tá arrancado. Isso daqui foi uma fita que ele colocou. E aí ainda não teve tempo de limpar. Mas olha isso daqui. É um Voxinho. Igualzinho o que eu dirijo. Tudo é igual. Só o que muda mesmo. Mas é o ar-condicionado. E que ele é um pouco mais comprido. Vou mostrar pra vocês de frente, novamente. Olha o carro de frente. Olha o carro de frente.